Você saiu da escola sem saber resolver esse tipo de questão? Vamos resolver juntos nesse vídeo. Se x igual a 0,333, etc., ou seja, isso aqui é uma dízima periódica, o valor da expressão abaixo é, e a expressão que nós temos que resolver é essa aqui, x mais 1 sobre x menos 1, tudo isso dividido por x mais 1 sobre x mais 1. E temos aqui algumas alternativas. Para a gente começar a resolver isso aí, vamos falar então do começo. O que seria isso aqui, o valor de x? O valor de x é 0,333, etc., etc. E aí, essas reticências indicam que isso aqui vai acontecer infinitamente, esse 3 vai se repetir ao infinito, e por isso é uma dízima periódica. Então, para a gente começar, é interessante transformar isso aqui em uma fração. Pô, Filipe, fração é muito difícil. Confia em mim, vai ser mais fácil. E para isso, eu quero que você entenda o seguinte. Vem comigo aqui, coração. Se nós tivermos 0,9999, etc., etc., dízima, tá? Eu posso dizer que isso equivale a 1. É mesmo? Pois é. Por quê? Porque o 9 vai se repetir infinitais vezes, então aproximamos isso a 1. Isso aqui equivale a 1. Você pode escrever o 1, inclusive, fazendo isso. Porém, concorda comigo que se eu dividir esse negócio aqui por 3, 0,9999 dividido por 3, vamos ter exatamente quem? 0,333, que é o que a questão tem lá. Olha que legal. E aí, obviamente, se eu dividir isso aqui por 3, eu também vou ter que dividir o 1 por 3. Então, eu posso dizer que 0,33333 equivale a 1 terço. Da mesma forma que, se você quiser multiplicar isso aqui por 2, por exemplo, 0,66666, etc., etc., vai equivaler à multiplicação disso daqui por 2, ou seja, 2 terços. E acho que deu para entender. Portanto, eu posso reescrever essa dízima aqui como sendo 1 terço. Agora que a gente sabe disso, vamos voltar lá para a questão, né? Deixa eu só tampar a caneta, porque senão ela vai secar. E eu perco a caneta. Tampada a caneta, vamos lá. Isso aqui, então, equivale a 1 terço. Tranquilo? Então, eu vou substituir agora aqui na expressão. Deixa eu vir com ela aqui para cima. 1 terço, né? Mais, agora nós temos, olha aqui, 1 sobre 1 terço. Deixa eu voltar aqui para o nosso rascunho outra vez. Perceba, se nós colocarmos 1 sobre 1 terço, bom, para eu dividir isso aqui, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1. É a mesma coisa que só 3, não é isso? Então, a moral da história é que 1 dividido por 1 terço é 3. Menos 1, eu repito. Aqui embaixo, a mesma coisa, 1 terço, que é o valor de x, mais, dá a mesma coisa, né? Então, já sei que é 3, mais 1. Isso aqui dá 2, enquanto que isso aqui dá 4. Então, nós vamos ter 1 terço mais 2 sobre 1 terço mais 4. Agora, eu posso resolver isso aqui fazendo MMC, se você preferir, ou então, de uma forma mais rápida, eu subo o que está embaixo. Perceba que eu tenho uma fração somada a um número em cima e embaixo. Esse denominador aqui, eu vou subir multiplicando, e o valor que der aqui vai somar com o que estiver do lado. Faça o mesmo aqui embaixo. Na prática, você vai ver que é exatamente a mesma coisa que fazer MMC. Olha só. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E o 3, que estava lá embaixo, eu repito. Assim. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. E o 3 eu também repito. Agora, eu tenho uma fração dividida por outra fração. O que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, invertendo aqui, teremos isso. E, obviamente, que se eu tenho 3 embaixo e 3 em cima, eu posso cortar. E a resposta desse negócio fica o quê? 7. 13 avos. Que é a letra A. Conseguiu fazer assim? Você sabia fazer antes desse vídeo? Fala comigo nos comentários. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você sabe que não vão conseguir fazer esse negócio. Que parece difícil, mas é muito fácil. Não se esqueça do jóia. Sempre muito maravilhoso. Até o próximo. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.